Rede social as vezes é bom, sabe moço? Mas essa quarentena aí parece tá deixando as mulher meia sem noção Recebi uma foto de nudes, a mulher me mandou uma foto com a pepeca só o cabelo Não dava pra ver nada a não ser cabelo Não sou cabeleireiro, cabelo não me excita Na minha seleção convoco só pepeca lisa Desculpa as cabeluda, mas eu vou ter que falar vai Raspa tcheca, deixa lisa, pra não me machucar Raspa tcheca, deixa lisa, trata a pepeca linda Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima Se liga mulherada que usa moda antiga Chegou o Mag 3 pra facilitar sua vida Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima Não sou cabeleireiro, cabelo não me excita Na minha seleção convoco só pepeca lisa Desculpa as cabeluda, mas eu vou ter que falar vai Raspa tcheca, deixa lisa, pra não me machucar Raspa tcheca, deixa lisa, trata a pepeca linda Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima Se liga mulherada que usa moda antiga Chegou o Mag 3 pra facilitar sua vida Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo na língua Raspa tcheca, deixa lisa, cabelo corta o clima Raspa tcheca, deixa lisa, spray lauta antiga Raspa tcheca, deixa lisa, sem cabelo Raimba Mas eu vou ter que falar aguná Raspa tcheca, deixa lisa, faca se a tua Isso, te oi, eu vou ter queied